Fala aí, galerinha amada do coração! E aí, galera, tá tudo bem com você? Hoje eu estou aqui pra te fazer uma delícia, uma iguaria baiana, que é o acarajé. Mas é aquele acarajé verdadeiro, gente, porque eu, Alexandre Larcão, eu amo acarajé e eu quero te passar essa receita passo a passo como manda o figurino e muito mais. Tá afim? Então vambora, vambora direto pra receita? Vem comigo! Mas, ó, não se esqueça que no final, deixa aí o seu joinha e deixa o comentário aqui embaixo se você gostou dessa receita maravilhosa. Roda aí a vinheta do canal! Muito bem, galera, vamos então pra receita do pãozinho do acarajé, que ele é feito com feijão fradinho. Eu vou fazer uma receita pequena, tá? Porque senão rende muita coisa. Você vai precisar de 500 gramas de feijão fradinho. Gengibre, 15 gramas. Uma cebola entre aproximadamente 100 gramas de cebola ralada e meia xícara de água. Muito bem, então. Bom, pra fazer essa massa, você vai ter que deixar o seu feijão de molho aproximadamente aí de um dia para o outro e sempre ir trocando a água do feijão. Pra quê? Para que no outro dia você venha retirar a casca do feijão. É só você, no outro dia, pegar o feijão em água corrente e ir esfregando o feijão com as mãos. Pra quê? Pra que essa casca venha ir soltando. Gente, é uma coisa um pouquinho trabalhosa, mas vale muito a pena. Existem alguns mercados aqui no Rio de Janeiro que já vendem um feijão chamado bandinha, tá? Que já vem sem casca. Mas, ó, vamos fazer como manda o figurino. Muito bem. Agora é só você colocar esse feijão fradinho no seu liquidificador com essa meia xícara de água. Agora vamos bater. Agora vem o burro. grande segredo para o preparo da massa. Eu vou adicionar a essa massa a minha cebola, o meu gengibre e vamos começar a bater. Eu vou adicionar a essa massa a minha cebola, bom, tem que bater bem, mexer bem essa massa com uma colher de pau. Eu bati essa massa aqui, gente, por cerca de 30 minutos. É muito bacana quando você bate bem essa massa e ela vai ter que dobrar de volume. De repente você pode estar se perguntando, Alexandre, como é que eu vou saber que a massa do meu acarajé, do pãozinho do acarajé, está pronta quando essa massa crescer? Parece assim, olha, como se fosse fazer um bolo com fermento. Ela vai dar volume. Aí eu já sei que a minha massa está no esquema. Bom, agora eu vou pegar essa massa e vou deixá-la descansar alguns minutos. Enquanto isso, eu vou preparar o meu vatapá, depois o caruru e fazer o meu acarajé. Vamos fazer então o vatapá. Bom, deixa a nossa massa descansando. Agora é hora de fazer o vatapá que eu amo. Primeiramente, no liquidificador, eu vou adicionar 45 gramas de amendoim e castanha. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? 100 gramas de camarão. Esse camarão que eu estou usando aqui é o camarão também que eu vou usar para o recheio do meu acarajé. Eu peguei o camarão, somente tirei a cabeça do camarão e deixei ele em um tabuleiro, untado com um pouquinho só de dendê e temperado. Aí você pode temperar a gosto. E deixei no meu forno até ele ficar bem rosadinho, bem vermelhinho, tá bom? Você pode usar o camarão seco também, como preferir. Eu vou precisar agora de 100 gramas de camarão. O vatapá, gente, ele é feito em duas partes. Essa primeira parte, agora do liquidificador, eu vou bater isso tudo, ele vai ficar um creme pastoso, tá? E depois eu vou reservar esse, pelo menos aí, uma xícara. Depois você vai entender a receita. Eu vou reservar desse creme aí, uma xícara, tá? Vamos lá, então? Pronto! Pra segunda parte do vatapá, agora eu vou pegar uma panela e vou adicionar 250 gramas de farinha de trigo para aproximadamente aí 400 ml de água. Eu vou misturar essa água com a farinha de trigo e diluir bem antes de levar ao fogo. Quando eu for levar essa farinha de trigo com água ao fogo, gente, eu vou sempre mexendo. Pode querer embolar, aí você vai adicionando mais um pouquinho de água aos poucos. E aí você mexe isso aí bem. Agora eu já vi que essa parte está cozida. Eu vou adicionar aquela receita grande, tá? Que eu fiz no liquidificador a essa massa. E comida baiana tem que ter coentro. Tem que ter coentro, gente. vamos colocar coentro. Meia xícara de azeite de dendê. E já está prontinho o meu vatapá. Vatapá, gente, é muito delicioso. Você come até ele puro, sem precisar do pão do acarajé. Muito bem. Agora vamos partir para o caruru. A parte do caruru, ela é feita com quiabo. Eu vou cortar o meu quiabo bem fininho, tirando a parte do bico e a parte traseira. E aí eu vou fatiar ele bem fatiadinho, tá bom? E vou levar ele ao fogo baixo com um pouquinho só de água. Essa água é só para preencher o fundo da panela, gente. Aí eu vou levar ao fogo. Não precisa ficar mexendo muito para não puxar muita baba do quiabo. e eu vou deixar ele cozinhando ali. Muito bem. Nosso quiabo já está cozido. Sabe aquela parte do vatapá na hora que eu estava preparando no liquidificador que eu falei que eu ia reservar? Agora eu vou adicionar ao quiabo mexer bem. Colocar um pouquinho de azeite de dendê coentro para você saber que o nosso quiabo está totalmente cozido. Sabe aquelas sementinhas do quiabo? Ela tem que ficar rosada. Aí eu sei que está tudo no ponto. Muito bem, gente. Chegou a hora de fazer o nosso acarajé. Eu vou colocar em um tacho, ou seja, numa panela pequena porque eu vou fazer quantidade pouca. 500 ml de azeite de dendê um dente de alho. Esse dente de alho é para poder evitar que queime muito o azeite de dendê. Tá bom? Bom, aí na hora de modelar a massa do acarajé você vai pegar duas colheres e vai estar sempre mergulhando ela na água para você poder modelar o pãozinho do acarajé na hora que for colocar no azeite de dendê. Música Música Se inscreva no canal Eu quero dar uma dica para você Se de repente você fazer uma massa do acarajé A massa do pãozinho E a massa sobrou E aí, como vai fazer? Você vai pegar a sua massa Colocar em um potinho com tampa E pode ficar na refrigeração Até no máximo Uma semana Depois é só você tirar da refrigeração Continuar batendo bem De baixo para cima Deixa a massa descansar um pouquinho E aí você pode fritar O seu pãozinho do acarajé Tá bom? Tá bom? Bom, aqui eu vou colocar uma pimenta Porque eu gosto muito de pimenta Aí fica o modo do cliente Vamos então colocar o nosso vatapá Depois o caruru E muitos e muitos camarões Hum, eu amo tudo isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Corre, 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 corre. Galerinha, estou morrendo de água na boca aqui, um beijo bem carinhoso, assim, olha, no coração, que papai do céu te ilumine, faça muitos acarajéis aí. E se você quiser ganhar um dinheiro extra com a Carajé, então é a hora. Beijo bem grandão no coração. Se quiser saber sobre os meus cursos presenciais no Rio de Janeiro ou em Teresópolis, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E entra no WhatsApp dos grupos, você vai saber de tudo. Beijo grande, galera. Fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. E se quiser, sou o homem que pode ajudar, você compra a garrafa de marapha. Marapha, eu vou dizer o nome, meia-noite tu vai na encruzilhada.